Campeonato Brasileiro Nesse final de semana o Santos empatou com o Grêmio na Vila Belmiro por 0 a 0 O Santos ainda não venceu nesse campeonato Está acumulando 3 jogos, 3 empates Mas em compensação o torcedor santista pode se alegrar Porque o meia Renato da geração 2002 do Santos está de volta É aquela geração, Diego, Robinho, vocês se lembram bem Ganhou o Campeonato Brasileiro de 2002 e foi até vice-campeão da Libertadores de 2003 contra o Boca Juniors E o atleta joga atualmente no Botafogo Foi uma indicação do atual técnico do Santos Oswaldo de Oliveira E deve ser apresentado ainda nessa semana E voltando a falar de Campeonato Brasileiro Já temos um novo líder e é paulista Trata-se do Corinthians que venceu fora de casa o Chapecoense por 1 a 0 Gol de Paolo Guerreiro E agora você confere a tabela dos próximos jogos da quarta rodada do Brasileirão E para ler mais notícias sobre esportes acesse bocnews.com barra esportes Até mais!